Música Quem quer ter um corpo saudável, ágil, flexível para pular, correr, jogar bola e andar de bicicleta? Então amiguinhos, eu Dr. Esportes, Zé Gandula e Amarelinha vamos ensinar a vocês as três regrinhas de ouro para mantermos o nosso corpo em forma e com boa saúde. A primeira é higiene, a segunda é boa alimentação e a terceira exercícios. A higiene é algo muito importante, por isso devemos estar sempre limpinhos e cheirosos, afinal quem gosta de ficar perto de alguém com cheiro ruim, roupas sujas e bafo de leão? Ninguém, não é mesmo? Além disso, a sujeira pode trazer muitas doenças, pois nela existem milhões de bichinhos muito pequenininhos, chamados germes e bactérias, e que nos fazem muito mal. Mas não se assustem pessoal, para dar um fim a eles, nós contamos com dois amigos, a água e o sabonete. Então minha gente, chuveiro neles! Mas após um banho gostoso, não se esqueça de se enxugar bem para evitar uma doença de pele chamada micose. Também não devemos nos esquecer de limpar os ouvidos, o nariz, os olhos e escovar os dentes três vezes ao dia. Outra coisa importante é lavar bem as mãos antes das refeições. E por falar em refeição, a minha amiga Lili, que é nutricionista, me ensinou que uma boa alimentação também é fundamental. Não é mesmo, Zé Gandula? Afinal, alguém já viu um carro andar sem combustível, como álcool ou gasolina? Não? Nem eu! Com o nosso corpo é a mesma coisa, precisamos de energia para mantê-lo vivo e em movimento. E o nosso combustível são os nutrientes, que são as vitaminas, as proteínas, as gorduras, a água, os carboidratos e os minerais. E sabem onde encontramos tudo isso? Nos alimentos. Alimentos que são energéticos, isso é, são os responsáveis pela produção de calor, energia e o movimento. Como a batata, o macarrão, o arroz, os cereais, as farinhas, os doces, os açúcares, o óleo, o azeite e a manteiga. Mas não é só de energia que o nosso corpo precisa. Também precisamos construir e fortalecer os tecidos, ossos, nervos e músculos. E para isso, são necessários os alimentos construtores, que são o peixe, o frango, os ovos, o leite, queijos, feijão, carne, soja, ervilha e lentilha. Mas agora vocês devem estar pensando, cadê as frutas e as verduras que todo mundo diz ser tão saudáveis? Para que elas servem? Bem, as frutas, as verduras e também os legumes são alimentos reguladores. Quer dizer, ajudam a transformar os alimentos que ingerimos em matéria do nosso corpo, como sangue, ossos e músculos. Por isso, elas são fundamentais para a saúde. Então, pessoal, já deu para perceber que é importante comer vários tipos de alimentos para que o nosso corpo funcione direitinho, não é mesmo? Isso é o que chamamos de dieta balanceada. Mas lembre-se, além de escolher o que comer, é importante também saber como comer, sempre mastigando bem devagar, triturando e engolindo os alimentos com tranquilidade. Muito bem, amiguinhos, vocês já entenderam que precisam tanto de limpeza quanto de uma boa comida para ficarem saudáveis. Mas ainda falta uma regrinha de ouro, os exercícios. Afinal, nosso corpo não foi feito para ficar parado. São as atividades físicas que nos tornam fortes e flexíveis. Se ficarmos parados, vamos acabar enferrujados, como uma bicicleta esquecida no fundo do quintal. Além de fazer bem para a nossa saúde, os exercícios também nos ajudam a nos relacionar com os outros, pois nos ensinam a trabalhar em grupo e desenvolver capacidades importantes, como tentar, persistir e tomar decisões. Os exercícios são tão importantes que acompanham a humanidade desde a pré-história, como mostram os desenhos nas paredes das cavernas. E todos os povos, em todas as partes do planeta, desenvolveram diferentes formas de se exercitar, que foram evoluindo com o tempo. Mas não pensem que para fazer exercícios é preciso uma quadra oficial. Na calçada, na praça ou no quintal, podemos improvisar vários jogos divertidos. Vocês viram, amiguinhos, como é fácil, gostoso e divertido mantermos uma boa saúde? Basta obedecer as três regrinhas de ouro, higiene, boa alimentação e exercícios. Se fizermos tudo direitinho, nosso corpo nunca irá reclamar e se nos agradecer, pois poderá desfrutar de todos os sons, cheiros, sabores, toques e cores que a vida oferece. Legenda Adriana Zanotto